Com vocês, nesse momento, Rafa e Raquel, tá? Todas muito lindas, abrindo o presentinho que mandaram pra elas. Olha! O que que é isso? Vestido. Um vestido super elegante. Nós temos uma bermudinha elegante, outra blusinha elegante. Muita coisa boa, especial pra vocês. Mais blusinha, tá bom? Mais vestidinhos. Acertei? Acertei. Minas, gostaram dos presentes? Sim! Depois vocês façam a divisão, tá certo? Tá bom? Não vai dar não, meu filho? Não vai dar não, meu filho? Então pronto. Ela é magrinha. Ah, ela é magrinha. Então tudo vai pra Raquel, não é? É. Ótimo, bom demais. Mas a gente fica feliz do mesmo jeito, né, filha? Uma salva de palmas, um beijo. Falta mais um presente. Esse presente é um oferecimento especial pra dona Francidalva Palminha. Ô meninos, parece que não veio nada pra vocês. Abre, dona Francidalva, que a gente vai dar um jeito, com toda certeza. Tá certo? Vamos abrindo, 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 abrindo. Vamos ver se a dona Francidalva sabe o que é isso. Olha, eu já sei. Um conjunto de brinco. Tá escrito aqui, brinco, para ir para a festa da escola. Tá certo? Ah, tá ali. Ah, dona Francidalva, eu me enganei então. Ô meu Deus, eu não entendi nada. Olha aí, olha os copinhos pra beber água. Bora beber água invisível. Que delícia. Tá certo? Que felicidade. Ó, gente, são utilidades do lar, especialmente pra dona Francidalva e pra família dela. Olha, pratinhos maravilhosos, tá bom? Que coisa mais linda, que coisa especial. Um beijo, dona Francidalva. Obrigado. Você é sensacional. Tamo junto? Finalizamos então a salva de palmas especiais. Agradeço muito por fazer parte aqui da família de vocês. Um projeto muito lindo se aproxima, viu, seu Raimundo? Eu tava explicando pro pessoal, a gente tá sempre profissional de construção disponível. Mas assim que a equipe tiver disponível, a gente inicia a construção da casa nova. Tá certo? É. Dona Francidalva, tudo bem? Tudo ótimo. Um beijo no coração de vocês. Ah, eu vou deixar aqui 50 reais pros meninos comprar biscoito, tá bom? Pode ser? Sim. Ótimo, perfeito então. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!